Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar um vídeo do salão. Salão de cabeleireiro. Oi, que cabelo frio. E desde já a gente pede a vocês que vocês deixem o seu like. E? Se inscreva. Nosso canal e acompanha meu vídeo, né? É isso aí, pra vocês acompanharem mais vídeos. Vamos lá. Gente, qual a gente vai escolher? Tem a Mina, que é essa ruivinha, e tem a Chloe, da amarelinha, a loirinha. Qual? Acho que... Vamos? Eu sou a mais linda de cabelo marrom. Cabelinho ruivinho, Mina? Vamos lá, passar o shampoo. Agora vamos enxaguar, gente. Nossa, vai ficar bem cheiroso, hein, esse cabelinho, hein? Me abençoe o seu rosto. Vamos pro próximo passo, secador. Vamos lá. Joga lá o arzinho, pra secar o cabelinho da Mina. O nome dela é Mina, gente, né? Mina. Próximo passo. Quase Mina, gente. Gente, nós vamos cortar, eu acho, né? Ai, meu cabelo! Mina. Vamos cortar, Mina. E aí? Tá bom, Mina? Tá bom! Não, mas aí vamos cortar até onde tá pedindo, né? Até onde não dá mais. Meu cabelo ficou muito feio. Não. Tá linda, vamos ver. Olha! Ué, gente, ficou grande, ó, porque ela esticou, ela passou a chapinha. Ficou grande agora. Vamos enrolar? Olha que linda, pessoal! Atrás não ficou bom, não. Vamos passar a chapinha lá atrás. Não! Pra esticar, querida. Ah, tá bom assim, gente. Tá maravilhosa. Ai, claro. Eu queria rosa, rosa, rosa. Será que tem que pintar? Olha! Rosa, rosa! Tem tinta pra pintar o cabelo. É a rosa. Solta lá, tem que soltar, ó. Vamos lá. Olha que linda, pessoal! Agora vamos com um pouquinho de azul. Azul? Rosa com azul? É. Meu Deus! Agora o cabelo é de baixo. Solta, tem que soltar aí, ó. Meu Deus! Agora o resto rosa. Agora... Não! Vai ficar estranho, não. Agora o roxo. Jesus! Aonde? Na frente? Não! No resto do cabelo marrom. E todo? E aqui na frente? E aqui na frente é... Verde? Amarelo? É amarelo. É, mina. Seu cabelo tá engraçadinho, bem colorido. E aí, qual acessório a mina vai querer, será? Eu vou querer esse aqui. Olha, da Minnie. Tem como diminuir, gente. Olha. Deixar pequeno. Deixar grande. É bom assim. Assim? Aham. Que linda ela ficou, gente. Eu falei que ela ia ficar linda. E agora? Próximo. Vamos ver o que tem pra fazer. Será que é só isso, gente? Acho que tem mais coisa ainda. Acho que tem mais coisa ainda. Vamos ver. Vai deixando seu like aí. Se inscrevendo no nosso canal, hein? Queremos ter muitos amigos. Milhão de amigos. Isso aí. Milhão. Olha. Agora é limpeza de pele. Meu Deus. Ela tá toda machucada. É espinha. Vamos passar um cremezinho. Deve ser de pepino, hein? Ah, não fiz. É de pepino pra pele ficar muito boa. Agora vamos lavar. Ui, gente. Essa mangueirinha aqui, essa torneirinha aqui é muito doidinha. Ela é muito limpa. É porque no salão não é tão rápido. Se ele fosse rápido, eu ia ficar bem feio. Tem que ser bem cuidadosa, né? Gente, olha aqui. Cheio de agulhinha, olha. Ai, vamos fazer. Olha lá. Passar no rosto, olha. Será que é nas espinhas? Não, é no rosto todo. Vamos lá. Ei, é na espinha mesmo. É pra furar a espinha. Mas não pode furar a espinha, não, gente. Pera aí, deixa. Não pode furar a espinha. Porque senão vai ficar a marca no rosto, né? Só nesse jogo, né, gente? Se o jogo tá mandando, a gente tem que fazer. Ó, agora vamos passar outro creme. Gente, é da minha cor preferida. Azul. Azul e rosa, sabia? É. Vamos lá. Olha agora a laranja no olho. Vamos lá, gente. Passar isso aqui agora, hein? Não sei o que que é, não. Mas tá mandando passar. É pra quê? É pra boca? Gente, a gente vai... Ah, já sei. A gente já... É pra arrancar os pelinhos do bigodinho. Do bigodinho. Vamos arrancar. Aê. E agora a pinça pra tirar a sobrancelha. Ai, minha sobrancelha vai doer. Mas tá muito feia. Tem que ir clicando aqui pra gente tirar. Tem que ir certinho, olha. Pra ver se não, não vai, ó. Vamos lá, gente. Nossa, ela tá com muito pelinho na sobrancelha, hein? Aí, vamos pro próximo passo. O que tem pra fazer? Vamos ver. Agora não. Só um minutinho. Moça, será que é, gente? Vamos ver. Ai, tô com muito medo. Ai, creme nas costas. Por que será? Não sei, pra lavar. Parece um picolé. É pra deixar a pele dela macia, né? Ela tá tipo num spa. O salão de beleza. Da Hello Kitty. Peraí, falta o resto ali. Ah, não. Ah, agora vamos fazer massagem aqui. Ah, não. É pra lavar. Já fez a massagem. Tu viu a mãozinha? Então. Ó. Ai, molhou minha toalha. Vai deixando o like, hein, gente? Se inscreve aí. Mais um creme? Vários cremes, né? Eu acho que cada um serve pra uma coisa. Mas eu não sei pra que. Aí, ó. De massagem. Já tá dando. Agora a gente vai enxaguar. Vamos enxaguar tudo. Tirar essa sujeira. Que isso? É pedra? Vamos botar a pedrinha nas costas dela. Deve ser pedrinha quente que eles colocam pra fazer uma... É... Pra relaxar. É mesmo. Aí. Esperar uns minutinhos. Vai deixando seu like. Enquanto a gente espera e... Já foi. É. Agora as unhas. Vamos lá. Olha, tem com glitter aqui o primeiro. Todos são glitter, né? Nossa, olha. Que bonitinho. Gente, ajuda a gente aqui que isso tem que ser muito bom. Ajuda a gente deixando seu like. E também ajuda isso. Ajuda a gente se inscrevendo no nosso canal. Se vocês gostaram. Vocês gostaram, gente? Yes! We see! E aí? Tem acessórios aqui, olha. Ai, eu pus cheiro de brilho. Olha a pulseira. Olha a outra. Vamos testar. Olha essa, que linda. Essa aí, essa aí. Essa aí, essa aí. Vamos deixar essa. E isso aqui é o quê? Será que é pulseira também? É. Ai, olha lá, gente. Olha no braço dela, ó. Mas eu preferi... Essa é da borboletinha. É. Ai, que linda, gente. É bonita mesmo. O que é esse? Anel, será? Ai, que lindo. Vamos botar da família dedo. Olha, a gente pode comer. Meu dedinho, meu dedinho. Não, eu quero esse aqui. O que é isso aqui? Como é que a gente faz, gente? Ah, entendi. Tem que arrastar, ó. Ah, é da unha. Não é? É da unha, ó. Pode diminuir pra ficar bem pequenininho. Ai, gente, tá bom, né? Só que aqui não quer sair. É mesmo. Hein, gente, ó. A unha já tá pronta, né? Só que essa... Esse xizinho aqui não quer funcionar pra gente sair. É mesmo. Então, vamos pro próximo aqui. Eu acho que já acabou, né? Mas não sei. Ah, não acabou, não. Oi, oi, oi. É maquiagem. Eu vou fazer. Maquiagem. Vamos escolher a cor do olho dela, aí. Aí. Agora a maquiagem, ó. Já foi a lente, agora o lápis, a sobrancelha. Vamos escolher uma sobrancelha. Nossa. Anel de feia. E agora, gente? Ai, não. Tá muito feio, né? Aí. E essa? Tá feia. Tá feia? Essa aí? Essa aí tá lindo. Então, vamos pra próximo passo de novo. Ah, não. Agora é a sombra. A corzinha lá, ó. Olha essa aqui. Essa? Tá bonita, né? Agora isso daqui é o que, gente? Será que é o blush? É. Vamos escolher um? Rosa? Vamos ver se é o blush mesmo? É! Que linda! Já passou. É só clicar aqui, ó. Já tá pronto, olha. Vamos ver, ó. Mas já tá, ó lá. Já tá lá. Não precisa nem arrastar. Ah! Ai, gente, e agora? Agora eu posso mudar. Ai, agora o cílio. Eu amei. Cadê o cílio? Eu amei esse aí. Então, vamos deixar esse aqui mesmo. Ah, ou esse aqui, olha. Que lindo. Ai, esse eu amei. Agora vamos para o batom. Ah, não. Esse aqui. Ah, não. Esse aqui. Então, tá. Gostaram, pessoal? Vamos ver. Acho que tem mais coisa. Próximo passo. Tá escrito aqui, olha. Próximo. Vamos ver se acabou ou se já tem mais. Ai, tem a roupa. Ai, eu sou. Escolha a roupa, gente. Olha, tem, ó. Tem a blusa, tem saia e calça. E mais blusa? Eu achei que tinha vestido. Vamos começar. Ah, isso é um vestido, gente. Vamos começar pela saia? Vamos botar vestido ou a blusa e uma saia? Um vestido. Então, é aqui. Vamos escolher. Nossa. E agora é a minha saia. Não, mas aí a saia, se botar a saia, a blusa sai, né, gente? Ó. Aí tá bom. Mas tem blusas lindas, Olga. Não, eu quero essa. Olha aqui. Não, vou escolher essa aqui. Que linda. Agora vamos para o sapato. Eu acho que eu amei esse. De tênis? Uhum. E isso aqui é o quê? Ah, colar. Vamos lá. Eu vou escolher esse. Vamos para o brinco. Eu estou muito linda. Olha lá. Que bonitinho, né? Que lindo, né? Aqui, estrelinha. Olha que lindo. Tá bonito agora. É. É. Agora, vamos ver como ela está. Ai, que linda. Gente. Olha como ela era, gente. Aqui no quadradinho do lado. Se vocês viram esse vídeo até aqui, deixe seu like. Se inscreva no nosso canal, hein? A gente quer ter muitos... Amigos. Muitos amigos. Um dez. Um milhão. Ou sabe quanto? Muitos milhões. Milhões e cem, amigos. Isso aí. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Like, like, like. Vai deixando o seu like. Like, like, like. E vai deixando o seu 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 like.